Elas são empoderadas, resistentes e dão exemplo de liderança. Foi em 1921 que a comemoração do Dia Internacional da Mulher foi oficializada, depois de uma manifestação das russas por melhores condições de vida. A data, 8 de março, celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, reconhecimento que vem da ONU. Mulheres que vão além daquilo que a sociedade muitas vezes impõe. Elas quebram tabus e quem pensa que moto é só para homens está enganado. Em Manaus, Leiliane coordena um grupo de motoqueiras que entende bastante de mecânica. O que elas querem é viver, sem preconceitos. Mas aos poucos a gente está conquistando o nosso espaço. A gente vê aí hoje em dia mulheres pilotando motos de mil cilindradas e isso é uma coisa bem legal, né, que antes a gente já não via. No asfalto, elas dão um show. Então, para mim, assim, foi, me desprendeu desse medo e hoje eu tenho muito orgulho de ser uma motoqueira. E eu já estou quase três anos no grupo, né, e a gente vai para o Presidente Figueiredo, Manacapuru, já fui para Boa Vista. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o número de mulheres habilitadas para pilotar moto entre 2011 e 2020 saltou de quatro para quase oito milhões, um aumento de 95%. No grupo Motoguil são aproximadamente 15 mulheres. Já dá para ver como elas fazem a diferença. Em Manaus, são aproximadamente 100 grupos para motoqueiros, enquanto para mulheres, são quase cinco. Elas trabalham com outras mulheres e ajudam a combater depressão, ansiedade, é algo em conjunto. E hoje, elas que estão no comando. E não para por aí. Mulheres inspiram outras mulheres. Na produção de cerveja, por exemplo, elas são pioneiras desde os antepassados. Miriam Cartonilho é doutora em biotecnologia e trabalha com a produção de cervejas, que, por sinal, são saborosas. Espaço que tem no mercado. Há milênios, as mulheres aprimoraram o processo das cervejas. Isso porque os pães com os derivados dos cereais eram feitos por elas. E o processo cervejeiro é apenas um dos papéis que a mulher assume nesse elenco de oportunidades e papéis sociais que ela vem a trabalhar. Juliana Bordoni é empresária, produz cervejas e diz que o mercado muitas vezes é dominado pelos homens. Mas elas estão aí para mostrar serviço, sempre com um controle de qualidade. E abrir a cervejaria foi uma oportunidade muito grande de mostrar não só profissionalismo, mas criatividade. O ramo cervejeiro é, querendo ou não, muito dominado por homens e acaba tendo muita resistência, às vezes, em ter respeito em relação ao profissionalismo em si, à capacidade. Bom, é um mercado que, como vocês disseram, é dominado por homens, mas eu estou conquistando o meu espaço ainda. Todo dia um gole de cerveja para... Com certeza, tem coisa melhor. Juntas, elas deixam claro que a mulher pode ser o que deseja se tornar, com foco, persistência e determinação.